A gente viu qual tava no melhor custo-benefício e que vai atender aí as nossas necessidades básicas, né? Verdade, pra vocês terem a ideia. Até hoje a gente tem a caixinha. Deixa eu ver. Lá vem o David com essa câmera. E a mulher tá chorando aqui, ó. O David e essa câmera é imparável, meus amigos. Se alguém tem que parar, é o David com essa câmera. Não, não para. Essa câmera é pequenininha. Em qualquer lugar eu estou. Ai, meus amigos. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que ir pra reagir o Xandão reagindo aos TikToks mais sucumbidos e profanos, oito, do canal do Murilo, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos assim, preciso que vocês comentem pra gente trazer, beleza? Lembrando também que a gente tá com um novo canal de vlog aqui no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, dá uma moral pra gente, tá bom? E também a gente tá fazendo live na Twitch, sete e meia da noite. Todo o conteúdo da China em live a gente tá postando no Cinefly. E a gente também posta vídeos no Tik Tok, dá uma moralzinha lá, beleza? Uh! Bora pro vídeo. Bora. Pega qual a placa? 0.0000002. É 2 reais em Bitcoin. Tá bom, pô. Tá bom. Não é 2 reais. É 2 reais. Tá caro pra caralho. Jogou o dinheiro dele todo nessa porra. Multiplicou. Tá bilionário. Dá um pato aí, gente. Caralho. Caralho. É isso que ficou porra. Caralho. Eu vou comprar um cordão de ouro e vou comprar um Bitcoin. O dia que eu tiver a minha casa, tu vai ver. Vou botar lá assim, ó. Faz a hora aí, ó. Nunca vou esquecer de tudo. Manda um salveio pro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Não vai ficar com uma dura semana, hein, cara? Caralho, cara. E cada um, né? Por que Goku apoiou... Pé? O quê? O quê? Goku fez campanha para Lula depois que Mr. Satã, o outro avô de sua neta, candidatou-se a deputado estadual pelo PT do Maranhão. Mesmo Goku identificando um Kimari... Mano, pior que se o pessoal vê isso. Acredita. Acredita, acredita. Apoiado por sua esposa, Tite, e sua neta, Pan. Já Vedita, ele sempre deixou claro o apoio a Bolsonaro, pois seu pai era uma figura militaica com esse viés. No anime até vemos seu filho, Trenks, brigando com Vedita e fugindo de casa, após chamá-lo de fascista e reacionário. Depois da eleição, Rukun e Vedita saíram do grupo da família. Queria saber a ideia, né? Tipo lá, o que é isso agora? Para pedir que eles façam as pazes. Porém, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes alegou inconstitucional a prática de invocar Shenlong e bloqueou o sinal das esferas junto a Anatel. Siga a nossa página para descobrir mais. Porra, destruíram o Dragon Ball. Vegetta Basel. Xandão, não é que foda. Você comou doce de leite, né? Xandão, como que você tem um chefe denso, gostoso, grande, com um metro como esse? Porque aqui é Xandão, seu otário. Você não pode comer doce de leite? Você não sabe que a demanda é energética. Caralho, ficou brabo isso aqui, hein? Olha o treinão de ombro. Pô, da hora, hein, cara? Leage a minha rotina. Nossa, não. Nossa, não. Não, não. A gente ficou em óleo de óleo, né? Tá fecha, velho. 4 litros de óleo pra estralar dois. Tá fecha, velho. Olha o que bom que ele vai. 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 Olha o que bom. Olha o que bom que ele vai. Olha o que bom que ele vai. Olha o que bom. 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 Também da soberba, a guarda do céu, e ela não me deu, não, quando a gente está pedindo para Deus livrar ele da soberba, isso só pode significar uma coisa, que o coração dele estava inclinado a esse mal, e nada de novo debaixo do sol, porque a natureza do homem é ser mal, lemar, uma vez Deus me ensinou uma filha, eu estava andando na rua, declarando meu amor por Deus, falando sobre o quanto eu amava, E é interessante, porque nessa época eu já sentia que demonstrar o meu amor por palavras não manifestava muita coisa em Deus, e eu não entendia porquê, até que eu entendi que Deus não se ilude com palavras, então eu estava andando na rua, declarando meu amor, dizendo que eu abri a mão de um milhão por ele, dizendo que eu abri a mão de uma mansão por ele, que eu abri a mão de tudo, que ele era o amor da minha vida, até que eu senti o Espírito Santo falar no meu coração, É muito conveniente você dizer que abre mão daquilo que você não tem, você só saberia se você abriria a mão se você tivesse e eu te pedisse, e aí começou a me indagar, você tem uma mansão? Bom, bacana as coisas que esse cara faz, as reflexões que ele faz, ele é cantor? Olha isso, base demais, não é que é inteligente, tamo junto rapaziada, valeu! Amigos, esse foi o mais leve, de tudo, foi o mais leve, nossa, eu achei que eu não veria nada mais tranquilo, mas olha, temos aí, caramba, e esse vídeo final é uma baita de uma reflexão mesmo, né, caramba, muito legal mesmo, reflexão danada, meus amigos, Nossa, muito bom vídeo, velho, mas caraca, velho, os negócios de entrevista lá que é foda, né, que eu pareço goste, é, você trocaria seu marido por um menino de raios? Não, não sabe o que é daí, depois vem o homem, depois vem a mulher, aquelas edições, e no final goste, é, e daí o negócio lá também, do Dragon Ball também é muito bom, não, do Dragon Ball é bom, do Dragon Ball é bom, e tem gente que acredita, eu acho, de certeza, Esse é o problema, velho, e o negócio lá do PC, vocês, qual, qual que você escolheria? Um PC ou um PS5, comenta aí pra gente, beleza? Verdade. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.